Dormi, dormi, a larga dormida Música A luta que pula tem e o feri, o cantando uma canção o o o o o o o o o, ou cantando uma canção o 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 o, eixi, deixi, e me o feri. O como o calma que estive, é de ser vital das nossas presentações, todas as questões que eu e o feri, com toda a fé. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL